Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Esclarece o meu Espírito Tu então conheces minha querida Glória a mão direita em ti Não há quem me conheça Não há ninguém onde me refugiar Com a minha voz clama ao Senhor Com a minha voz ao Senhor sublimo Diante dEle a queixa que estou Diante dEle estou a minha aflição A senhora te caber, pois tu és o meu refúgio E o meu tesouro é cruz e perdi Quem atende o meu favor Que estou muito abatido Verá que vem do forte mês da dor A senhora te caber, pois tu és o meu refúgio A senhora te caber, pois tu és o meu refúgio A senhora te caber, pois tu és o meu refúgio E então os justos me encercaram Meu Senhor, eu como a ti Obre-me pra minha alma E cantarei que me fizeste bem A paz do Senhor, amados e queridos irmãos É com grande prazer que mais uma vez estamos A programação do TV CONAMP Falamos diretamente da Assembleia de Deus Do Ministério de Perus, São Paulo, Brasil Com uma programação voltada do que o Ministério Presidido pelo pastor doutor Elias Cardoso E também o CONAMP Onde tem a sua diretoria executiva Pastor Orlando Silva, pastor Flávio Pena E também pastor Fernando Sartini Nós glorificamos a Deus por esse momento especial Acabamos iniciando a programação agora Com louvor de adoração E inicio o programa também com uma leitura São 22 horas e 17 minutos E eu leio Apocalipse capítulo 22 E versículo de número 17 Que está escrito E o Espírito e a noiva dizem Vem, quem ouve diga Vem, quem quiser Tome de graça da água da vida Este é um versículo Onde fala sobre o grande A grande parceria A grande unidade entre o Espírito e a igreja O Espírito é o que dinamiza O Espírito é o que mobiliza O Espírito é o que faz a igreja avançar Juntamente com a igreja Juntamente com a igreja Separada para o Senhor Para a grande comissão Para anunciar às pessoas A maior de todas as mensagens A mensagem que alegra Que descedenta a alma Que faz com que vidas possam ter Uma experiência extraordinária Extraordinária com a pessoa de Jesus O Espírito e a noiva dizem Vem A igreja faz missão E uma das palavras que não pode ficar fora De toda a mensagem É o convite para a pessoa de Cristo Iniciamos o programa com esta leitura E com uma palavra de oração neste momento Pai, nós te louvamos e te agradecemos Por mais uma vez estar diante da tua presença Pedimos que o Senhor esteja à frente De tudo quanto for falado Na programação de hoje E que o Senhor faz com que as vidas conectadas Possam ser de alguma forma Impactadas Influenciadas Incendiadas, Senhor Com a chama do teu evangelho E o compromisso No nome precioso de Jesus Amém Queridos, nós estamos aí Com muita alegria Para mais uma Programação especial E hoje nós veremos De uma forma Muito sucinta Em primeiro lugar Algumas informações Novas Algumas informações Do que o CONAMP Tem feito no ministério Como que você pode também Acompanhar O que está sendo Produzido O que está acontecendo No nosso ministério Em segundo lugar Nós vamos observar também Alguns vídeos inéditos Que nós estamos Recebendo na redação E tem abençoado Muitas vidas E hoje Nós temos uma Programação especial Da série Eles andaram com Deus Onde algumas pessoas Convidadas Elas trazem Algumas biografias De pessoas Que marcaram a história E essa história Foram marcadas Pelo seu envolvimento Pelo seu comprometimento Com missões E hoje Estará falando A palavra de Deus Conosco A biografia No Eles andaram com Deus Sobre a vida De George Miller A diaconisa Andréia Félix Da Catedral De Perus Esposa do pastor Bruno Copastor No setor De Vila Malvina Em São Paulo Aqui no Brasil É um prazer Estar conectado Com os amados irmãos E você que está Conectado Conosco Deixe a sua mensagem De onde você está Nos assistindo Compartilhe esta live Compartilhe este momento Faça com que este link Possa ser disparado Nos grupos Nas regionais Você como agente missionário Também que está conectado Conosco Possa de alguma forma Levar esse conteúdo A outras pessoas Mas vamos lá amados As informações Que nós temos hoje Sobre As informações gerais Acerca do CONAMP Em primeiro lugar É sobre O nosso Atendimento De segunda A sexta-feira A partir das nove horas Até as dezessete horas O departamento de missões Está disponível Para Poder estar Lhe atendendo Presencialmente Com todos os cuidados Com todos os protocolos Conforme A orientação Que nós temos recebido Também Toda terça-feira Neste horário Às 22 horas Nós temos aí A TV CONAMP Onde nós temos Os relatórios Do que tem acontecido No nosso ministério E também Aquilo que Pode ser falado Através de convidados Como nós temos No dia de hoje Também Semanalmente É abastecido Nosso site Conamp .com.br Onde você encontra Ali matérias Relatórios missionários Algumas coisas Que podem lhe ajudar Muito Em um culto De missões E por que não dizer Semana de culto De missões Semana de convite Semana De investimento Por parte da mídia Em disparar Banners Em mandar convites Via WhatsApp Telegram Usar as mídias Para trazer E convidar As pessoas Para participarem Do culto De missões Trazendo seus Cofres Trazendo seus Carneiros Trazendo a sua Oferta missionária Sua oferta Com propósitos Específicos Como nós vamos Observar No dia de hoje Também Nós queremos Informar Que existem Várias maneiras De você Fazer aí A contribuição No CONAMP A contribuição Você pode fazer Através do Carnê Você pode fazer Também Através do Cofrinho E também Das nossas Contas Nós temos O PIX Que é o e-mail Do CONAMP CONAMP Arroba ADPERUS .com.br Então Pelo PIX Você faz aí A sua oferta De contribuição E também A nossa conta Bancária No Banco Bradesco Agência 2216 Conta 27415 Dígito 1 Você pode Contribuir Em missões E é por saber E é por contribuir Em missões Que muitas pessoas Têm tido Uma experiência Especial Experiências únicas No momento Da sua oferta No momento Quando chega Esse mês Quando chega O segundo Domingo do mês Nas nossas igrejas Assembleia de Deus Do Ministério De Perus Onde estabeleceu Que todo Segundo Sábado Todo segundo Domingo Do mês É o nosso Culto de missões Onde só Se fala Sobre isso Traz a ideia Consciência missionária A igreja E foi em um culto De missões De missões Que aconteceu Que você vai ouvir Agora Através de um voto Missionário Ouça esse testemunho E seja Edificado Edificada Para a glória De Deus A paz do Senhor Jesus Cristo Gostaríamos de compartilhar Um testemunho De um propósito Que nós fizemos Eu e a minha esposa A irmã Terezinha No início De dois mil e vinte Através de um Cofrinho Missionário Do CONAMP No primeiro Culto De missão No segundo Domingo De janeiro Nós Entregamos O cofrinho Com o propósito De adquirirmos A nossa Casa própria E no decorrer Da semana Na quarta-feira Recebemos A resposta Que um financiamento No nosso nome Foi aprovado Para adquirir O nosso imóvel Na cidade de Ijuí Apesar de Os recursos Serem mínimos Serem poucos Aprove a Deus E tributamos A ele Este milagre Através do propósito Desse cofre Eu gostaria De convidar O irmão A irmã Se tiver Com alguma Dificuldade Com alguma Necessidade Fazer também O mesmo propósito Ajudando O CONAMP Ajudando O missionário E às vezes Depende Dessa ajuda E desta Contribuição Nós assim Estaremos Contribuindo Com o projeto De missão Na Assembleia De Deus Ministério De Perus E também Estaremos Polvoando Céus Ganhando Almas Para o reino De Deus Fica aqui O nosso testemunho E sabemos Confiamos E temos Convicção E quando nós Nos propomos A fazer algo Para Deus Deus Responde E Deus Ele mesmo Concede A vitória Fica Todos Na paz Do Senhor E um bom Final de semana Conamp Conselho Nacional De Missões Da AD Perus Gratificante Amados Gratificante Termos Ouvido O testemunho Do pastor Marcos Ele É da Regional De Santo Amaro Pastor Uma das nossas Igrejas Na AD Perus E ele Com a sua esposa Teve essa Experiência Única Venha Para o culto De missões Ao trazer Um cofre Ao trazer O seu carnê Com um propósito Específico Nós já tivemos O privilégio De ter Vários votos Nós temos Uma irmã Da região De Francisco Morato Que fez um voto Missionário E o Senhor A honrou Dando a sua Filha Aquilo que Desejava O seu coração Também A vida Deste pastor E da sua esposa É um exemplo Para nós A Bíblia Vai nos dar Várias razões Para nós Fazermos voto Ao Senhor E o Senhor Se agrada Daquele que Faz e cumpre O voto Venha para o Culto missionário Com o seu Carneio Com a sua E com o seu Cofre E coloque Coloque no seu Coração Aquilo que É de desejo Aquilo que É o seu sonho Aquilo que Só Deus Pode fazer E traga Entregue E o Senhor Pode conceder O que deseja O teu coração A Bíblia diz No salmo De número 20 Que Deus Ele se lembra De todas as tuas Ofertas E de todos Os teus Sacrifícios E ele concede Segundo o desejo Do nosso coração Queridos Nós temos aí Também A grata Satisfação De no dia De hoje Poder Glorificar A Deus Pelo que Deus está Fazendo No Malau E através Da missionária Maria de Jesus Está longe De nós Muito longe Mas tão perto Das nossas orações E nós recebemos Esse relato missionário E você vai Conferir agora Na íntegra O que é Que o Senhor Jesus Está fazendo Através da sua filha E das pessoas Que foram levantadas Pelo Senhor Ali naquele lugar Acompanhe agora Conosso No Malaui Continente africano Onde atua Missionária Maria de Jesus A AD Perus Por meio Do CONAMP Tem sido Canal de Deus Para abençoar Milhares de famílias Nestes tempos De adversidade São lugares Que ao ouvirmos Os salvos Adorando Não discernimos As palavras Mas percebemos Que estamos Em um ambiente De adoração Onde a presença De Deus É real Como no culto De jovens Na vila De Dindirandi Quero deixar Um salmo De número 100 Versículo 3 Que diz Reconheça Que Ele é Nosso Deus E Ele nos fez E somos Dele Somos o Seu povo E rebanho Do Seu pastorino Então meus amados Eu estou aqui No Malaui Desde 2017 E para mim Tem sido Uma grande experiência O campo É desafiador Mas Deus Ele vai nos dando As estratégias E nos orientando E nós vamos Seguindo os passos Do bom mestre E eu quero aproveitar Esta noite Aí com você Para agradecer Por sua contribuição Através do cofre Através do carnê Através da sua Sua oferta Depositada Na conta Tem essa Sua ação Tem feito Toda uma diferença Aqui no campo missionário Porque através Da sua contribuição Da sua oferta Isso nos possibilita A ir Andar no campo São 45 igrejas São 45 igrejas Com 9 municípios E nós temos Andado Para levar A palavra De Deus E também Quero informar Vocês Que Deus Ele tem sido Amoroso Bondoso Grandioso Maravilhoso Poderoso E tem Nos dado Grande livramento A nossa igreja Que chama Apostolic Assemblies Of God Ministro Perus No Malavo Diante de toda A situação Em que o planeta Vive Nós não temos Um caso De Covid Registrado Entre os nossos Irmãos Grande tem sido A mão do Senhor Sobre os nossos Irmãos E nós estamos Aí com vários Projetos Em andamento Projeto Construindo os muros Que tem aí Como objetivo Fazer tijolos Para a construção Dos muros Construção De igrejas Nós temos Projeto Da música Nós temos Projeto De corte Costura Temos o projeto Para o poço Que é o projeto Dami de bebê E nós contamos Com a sua contribuição Com a sua oferta Com as suas orações E quero deixar Um motivo De oração Que é pelo registro Da nossa igreja Então que Deus Em Cristo Jesus Nos abençoe Continue fazendo A obra do Senhor E o nome do Senhor Continuará sendo glorificado Amém Que Deus abençoe Um forte abraço Para que o evangelho Chegue aos confins Da terra Além de capacitar Os missionários Que estão no campo Deus usa Os missionários De base Que com suas orações E contribuições Fazem parte Desta obra Como resultado Milhares de almas Só vamos conhecer Quando estivermos Diante do trono Adorando ao Cordeiro De Deus Como corpo de Cristo Cada um Segundo o dom Que recebeu Do Senhor Coopera para que Mais vidas Sejam libertas Curadas E restauradas Pelo evangelho Que é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Conamp Conselho Nacional De missões Da AD Perus Mas Senhor Amados Nós glorificamos A Deus Pela vida Da nossa Irmã Missionária Maria de Jesus Que com muita Alegria Nos deu Esse relatório Isso é bastante Importante Você percebeu São 45 igrejas Em nove Municípios Nós não temos A facilidade De locomoção Como por exemplo Em alguns dos estados A propósito Deixa eu dar as boas-vindas Aqui As pessoas que estão Nos honrando Com a sua presença A Denise Maria Falando lá de Upanema Rio Grande do Norte O Ediberto Pereira De Lorena São Paulo Apaz o Senhor Jesus Samuel Lourenço Também dando a salvação A Gorete Braga Da cidade de Paulinha Cidade de Paulinha Apaz o Senhor Pastor Bahia Regional de Lapão Ligadinho no Conamp Brilhante Rio Brilhante Mato Grosso Irmã do Daniele Pastor Genivaldo De Lapão Também aí Ligado conosco Regional do Jaraguá Do Jardim Paulistano Nossa irmã Tamires Upanema Rondônia Nossa irmã Denise Também lá pelo YouTube Nosso irmão Vitor Ferreira De Maceió Irmã Gorete Braga Também lá de Cidade de Paulinha Nós queremos glorificar A Deus pela vida Dos nossos amados irmãos Pela sua participação Então em muitos Dos estados aí Dos irmãos Veja que a questão Da locomoção É uma coisa muito Fácil Comparado a questão Lá na África E a gente percebe Aqui que são Quarenta e cinco São quarenta e cinco Igrejas Em nove municípios Então A sua Como forma Já disse A nossa missionária Sua contribuição É muito importante Bom amados Vamos a A nossa programação Especial de hoje Da série Eles andaram com Deus E eu quero convidar Neste exato momento A diaconisa Andréia Félix Paz o Senhor Irmã Andréia Deus seja louvado Já ela Retoma Nossa irmã Diaconisa Andréia Ela É de São Paulo É casada com O pastor Bruno Com o pastor setorial Numa das nossas igrejas Aqui da regional Centro Em São Paulo Capital É Do setor Da Vila Vila Malvina De aconisa Andréia Félix Convidada hoje Para falar Na série Eles andaram Com Deus Falando sobre a pessoa De George Miller Vamos ver se ela já está conectado A mídia Dando suporte Para nós aqui Para que juntos A gente consiga Atender os amados E queridos Irmãos Retomando logo na sequência Deus seja louvado Assim que a nossa irmã Entrar Nós recebemos aí um toque Da nossa mídia Enquanto não aparece na tela Deixa eu falar só uma coisa Para os amados irmãos Através do nosso site Conamp.com.br Nós temos ali algumas últimas matérias Que foram postadas E você pode conferir ali A matéria do que Deus está fazendo Na Holanda Em Amsterdã Através do pastor Júnior Final do mês passado Houve uma festa de jovens Foi um momento muito especial Um momento muito especial Onde Quer crescer? Tem que descer Quem não desce Jamais cresce Pergunta para esse irmão aí Quer crescer, amado? De tanto ouvir a mamãe falando essas coisas Um dia eu escrevi essa canção Eu vou descer A casa do oleiro E o meu Senhor Irá me refazer Eu vou descer Pra glória e honra dele Eu vou descer Pra Deus aparecer Deus seja louvado Mãe Andréia Paz do Senhor Glória a Jesus Enquanto a irmã Entra Não saia da nossa programação Que vai dar tudo certo Confira em nosso site Então O que Deus está fazendo na Holanda Nós colocamos também Recente Um projeto missionário Chama-se Café Missionário Onde é feito Onde é feito os trabalhos Nos presídios Teve um trabalho recente Em Hortolândia Se você tem revistas Escola Bíblica Dominical Bíblias Que não se utiliza mais Literatura Mas em bom estado Esse material pode Veja alguma oportunidade De chegar até o Conam Pra que através Destes voluntários Para o trabalho Nos presídios Possam ser entregues Para as pessoas No momento Do evangelismo Não só a questão Da literatura Tem muitas coisas Que são envolvidas Nesse trabalho A questão da literatura É algo fundamental Revista da Escola Dominical Que já não se utiliza mais É uma forma De você também Poder ajudar Em missões Também o trabalho Pelo pastor Mário E sua esposa Na Índia Muitas vidas ali Sendo alcançadas De uma forma Muito especial Paz o senhor Mandreia Paz o senhor Pastor Fernando Tudo bem? Deus seja louvado Pela sua participação No dia de hoje Estamos felizes Pela sua vida A oportunidade É contigo agora Falando na série Eles andaram com Deus Falando um pouquinho Sobre a biografia De George Miller Fica à vontade Fica à vontade Minha irmã Amém Cumprimento os irmãos Papaz do senhor Jesus Estou muito pela oportunidade Louvo a Deus Por isso Quero agradecer aqui Nosso presidente Pastor doutor Elias Cardoso Também Parlando ali Presidente do nosso Conamp Um trabalho Excepcional Dentro do nosso Ministério E eu louvo a Deus Pela participação Deste quadro Tão bacana E hoje Na minha participação Eu quero falar um pouco Sobre George Miller Faz ali parte Do hall Dos heróis Da fé E gente É uma É uma história Assim Sensacional Ele foi um evangelista E um missionário Muito conhecido Pela sua fé Ele cria muito Na providência Do senhor Na providência De Deus E ele foi Muito usado E E ousado Também né Porque Era algo extraordinário A fé que ele tinha E falando um pouco Sobre ele né Nasceu Na Alemanha Nasceu na Alemanha Na sua adolescência É Ele se ouviu em jogos Em coisas ilícitas É Mentiras Fraudes Diversas coisas ali Na sua adolescência Inclusive aos seus Dezessete anos Ele acabou sendo Preso Né Dezessete anos Eu sou mãe De um menino De quinze anos Para mim ele é uma criança né Então ali a adolescência Dele já foi bem Bem complicada né Ele nasceu No ano de 1805 Como eu disse Na Alemanha E devido a todo Isso que aconteceu Seu com ele Os seus pais Eles se preocupavam né E ali eles Gostariam que ele Fizesse Ele tivesse uma Formação Religiosa Então George Miller Ele foi Matriculado Numa faculdade Né Ele foi matriculado Numa faculdade O nome da faculdade Eu até marquei aqui Universidade de Halle Essa faculdade Ela existe até hoje Porém hoje ela é conhecida Como Universidade Martino Lutero Muito bacana E ali começou a história A história incrível De George Miller Dentro dessa faculdade Né Pra gente conhecer um pouquinho Da história Ali tinham jovens cristãos E esses jovens Eles faziam reuniões no lar Reuniões dentro de casa Vamos dizer reunião Hoje a gente poderia falar Culto no lar né Muito usado hoje E ali eles se reuniam Pra orar Né Pra orar Pra estudar A palavra de Deus E pra cultuar E certa vez George Miller Foi convidado Pra participar De uma dessas reuniões Ali ele estava E foi aonde Aconteceu a conversão A conversão dele Aos 21 anos De idade Então É muito jovem Né 21 anos Jovem E E ele se entregou Ele se envolveu Ali De uma forma Intensa Né Então Ele mudou George ele se mudou Pra Inglaterra E foi onde tudo começou Né E quando ele se mudou Pra lá Não tinha valor Não tinha nada Mas pra ele Ali Ele já compreendendo O evangelho E a grandeza De Deus Na vida dele Então ali Ele tinha tudo Ele disse Eu estou indo Com meu Deus Então eu tenho tudo Eu estou indo Com tudo E Eu estou Eu marquei aqui Uns pontos Pra não deixar Passar nada Né E assim George ele nunca Pediu nada Ele nunca precisou Pedir nada Pra ninguém Ele sempre Creu e confiou Na palavra Ele tinha fé E ele praticava A fé Que ele tinha E isso Esse é um dos pontos Assim Ordinários Da Da história dele Né E ali Ele se casou E ele tinha É como se fosse Uma associação Vou dizer assim Uma associação Aonde eles Trabalhavam Eles ajudavam Missionários Iniciantes Missionários E colégios Evangelhos Escolas religiosas E eles davam Bíblias Eles presenteavam Com bíblias Ele se preocupava Com a propagação Da palavra Do evangelho De Jesus Cristo E assim Começou ali E aonde É um dos pontos Muito marcantes Na vida dele Que ele é muito conhecido Por isso Foi aonde Ele Ali na casa dele Começou Um trabalho Deus realizou Uma grande obra Na vida dele Através De Ele construiu Um orfanato Vamos dizer assim Ele começou A trabalhar Com crianças Desamparadas Com crianças Desamparadas Essas crianças Ali Se você Formar Deu mais ou menos Passaram por ali Mais de Dez mil Crianças Aí Como que foi O andamento Dessa grande obra Dessa maravilhosa obra Recursos Ele não tinha Ele não tinha recursos Então aquelas crianças Olha só Eles tinham Eles tinham A melhor roupa Eles tinham Alimentação De qualidade Alimento saudável Ele tinha As crianças tinham E Uma ótima E excelente educação E como isso acontecia Como isso era possível Como era possível Através Da Oração Como assim Irmã André Da oração Dentro da educação Daqueles órfãos Eles clamavam Ao senhor Diariamente Por provisão Tinha dias Em que Eles não tinham Um Dez centavos Eles não tinham E eles oravam E oravam Com tanta fé Ele cria tanto Naquilo que ele estava fazendo Que a provisão chegava Certa vez Até marquei aqui Uns pontos interessantes Em meio às provações Não tinham café Não tinham almoço E ali Ele junto com aqueles Órfãos Eles oravam Eles acreditavam No poder Que o nosso Deus tem E certa vez Ali eles orando Deus tocou Um homem Deus tocou Esse homem Ele começou a orar E Deus tocou A oração Desse homem Findar Dessa oração Viva Irmãos Ao final da oração Deus tocou O coração De um homem Aleatoriamente E esse homem Chegou lá Com cheque Entregou E ali foi A refeição da manhã A refeição da tarde E a refeição Da noite Que era a ceia Daquelas crianças Então Deus Ali Trabalhava É Deus ali Supria E o nome dele Era glorificado George Miller Ele louvava E agradecia A Deus Por 10 centavos E por 60 dólares 60 milhões Que chegassem 80 milhões Que chegassem Às mãos dele A oração E a gratidão Era a mesma Não tinha diferença Então Olha que coisa maravilhosa Mais uma experiência Que eu quero contar Do servo do Senhor Deus tocou Uma mulher Que chegou Na porta Eles estavam Aguardando E orando Eles já tinham Almoçado Eles estavam Aguardando Para a terceira Refeição do dia E Deus Tocou o coração De uma mulher Que chegou ali Com 5 dólares Ela chegou lá Colocou Não se identificou E foi a provisão Do Senhor Certa vez Também Um padeiro Estava a caminho Ele estava Caminhando E E estava Ali Tinha leite Naquele carro Tinha pão E de repente Eles estavam Em oração George Miller Ele vivia Constantemente Em espírito De oração Ele não Orava Só De dia De tarde De noite Ele vivia Em espírito E era o que Ele ensinava Para aqueles órfãos E eles ali Orando E de repente Aquele carro Onde aquele padeiro Estava a caminho Das entregas Que ele tinha Que fazer De repente Aquele Aquele carro Quebrou E olhando Para um lado Para o outro Aquele padeiro Viu que ali Era um orfanato E ele foi Até lá E ofereceu Todo aquele material Que tinha Dentro Do carro Dele Então O que Que eu entendo Aqui Muitas vezes Então Às vezes Deus coloca Algo no nosso coração Se Deus colocar Meu irmão Algo no teu coração Para você ajudar A fazer algo Por alguém Pode ser Resposta Da oração De alguma pessoa Já parou Para pensar nisso Alguém pode Estar orando Às vezes A gente Acontece Alguma coisa Que nos desagrada Mas Pode ser Deus usando Aquilo Que aconteceu Com você Para abençoar A vida de alguém Então Olha que interessante Aqui Na dificuldade Daquele padeiro Ele achou Que ia perder O dia Que ia perder Todo aquele material Mas ali Era a providência Do Senhor Através da oração Do servo dele Para abençoar Com alimento Para aquelas crianças E não Como eu disse Aqui no início Não era qualquer alimento Não Deus Ele proveu O melhor Para nós Quando a gente Se opõe A orar Deus Tem o melhor Para as nossas vidas E depois de duas horas Para um carro Ali de um vizinho Próximo Que ouviu falar Daquele orfanato E ele se pontificou Olha só A doar Dois mil dólares Anualmente Para ajudar Aquela obra E como eu falei Eles louvavam A Deus Pelo pouco Chegava Pelo muito E nada E nada Faltava para eles Por centenas de vezes Eles começaram o dia Sem nenhum centavo Mas durante 70 anos Daquela grande obra Daquela maravilhosa obra Que a gente cuidar Daquele que é aflito Daquele que Que passa uma dificuldade Uma necessidade Isso é incrível É maravilhoso E por 70 anos Você já imaginou Você não ter nada E você clamar E você orar E Deus Nem um dia Nem um dia Sequer Deixou Aquele homem Passar Necessidade Com aquelas Crianças Ele orava E ele ensinava Os órfãos A acreditar E a viver A palavra Do senhor E que o deus Que eles serviam Era um deus De providência Louvado seja o nome Do senhor George Miller Essa história Eu achei muito Muito Gratificante Né E olha só Que coisa Interessante Ele leu a bíblia Olha isso Ele leu a bíblia Mais de 100 vezes A bíblia inteira Ele leu mais de 100 vezes E olha só Mais de 50 vezes Ele fez essa leitura Sabe como Meus irmãos De joelhos A leitura Não foi livros Não foram Alguns capítulos Ele leu a bíblia Inteira Mais de 50 vezes Prostrado De joelhos E a gente às vezes Tem preguiça Olha que história Que testemunho Incrível Maravilhoso Da obra do senhor Na vida Através da vida Desse homem E Deus Como eu disse Executou ali Uma coisa maravilhosa Deus Foi louvado E glorificado Através Da vida De George Miller E também Eu coloquei aqui Pra falar Ele foi Um ganhador De almas Ele ganhou Muitas almas Para o reino De Deus Já na sua Velhice Acho que ele estava Por volta De 80 anos De idade Foi onde começou A sua trajetória A sua peregrinação Ele viajou Por mais ou menos 42 Vamos falar Mais de 40 países Pregando o evangelho De Deus Levando a palavra A palavra do senhor E assim Sem palavras difíceis Sem muita coisa Ele era muito simples Ele usava palavras Muito simples E multidões de pessoas Iam ao seu encontro E multidões de pessoas Estavam ali Pra ouvir Naquela simplicidade Ele era simples Até lá no orfanato Os móveis Eram coisas Bem simples As vestimentas Dele Porque Deus Abençoou ele Financeiramente Muito bem E ele era Assim Muito simples Humilde E a palavra Era assim Era muito objetiva Jesus Salva Jesus liberta E leva para o céu Vamos falar assim Sabe? Aquela coisa assim Bem direta E o senhor Trabalhava no coração Daquelas pessoas E onde ele estava Era rodeado De pessoas Que se Se entregaram Né? Para o senhor Jesus Então assim Ele foi um ganhador De almas Assim Tremendo Né? Os seus sermões O faziam orar mais Ele falava que Uma das coisas Que fazia Com que ele orasse Mais e mais E mais e mais Era nesse sentido De conversão Nesse sentido De levar a palavra Do senhor Por salvação De almas E os órfãos Voltando lá Nos órfãos Quando eles saiam Chegavam a sua Maioridade Eles saiam Com a sua vida Eles não saiam De mozinhas Eles eram abençoados E levavam ali A palavra do senhor Instruídos A dar seguimento Para que a obra Crescesse cada vez mais E multidões Iam sim Ao seu encontro E a vida De oração Dele era assim Era constantemente Orando Buscando Ao senhor De maneira Excepcional Ele era muito Muito Tratado Naquilo Naquilo Que Ele fazia E uma Vamos dizer Jorge Ele tem Uma fé Miraculosa Na biografia dele Fala essa palavra Miraculosa Eu fui pesquisar O que queria dizer Miraculoso Aí quer dizer Milagre A palavra Miraculoso Quer dizer Milagres E o que que George Miller Falava Não A minha fé É como de qualquer Outro cristão Qualquer um Que estiver Disposto A pagar o preço Ele é capaz De conquistar De alcançar Aquilo Que ele pedia Ao senhor Só que Tomem cuidado Para o que você Pedir ao senhor Seja da vontade dele O que a gente Pede A gente ora Mas aquilo Vai edificar Aquilo é da vontade De Deus Então ele falava Muito sobre isso E que não Que ele era simples E que Qualquer um Como eu falei aqui Qualquer um filho Qualquer um servo Eu Você Qualquer um de nós Que estivermos Dispostos A exercitar A nossa fé A obedecer A palavra de Deus A termos Uma vida íntegra Uma vida reta Fazer aquilo Que apraz Fazer aquilo Que agrade Ao nosso salvador Olha Deus ele nos ouve Deus ele Muitas vezes A gente quer as coisas Para ontem Não Mas tem que ser agora No tempo do senhor George Miller Perseverava Em oração Até Deus É Abençoá-lo Ele não desistia De maneira alguma Ah não consegui Persevera Não consegui Não vou continuar orando O senhor Ele vai me ouvir O senhor Ele vai me ouvir E aqui Tem algumas declarações Dele Sobre A certeza Que ele tinha Das suas orações Com alguns Versículos bíblicos Com Refens bíblicos Eu quero falar Para vocês Nesta noite Primeira Aonde você estiver Louvado seja o nome Do senhor Número dois Nunca dirijo Minha oração Por alguém Em meu próprio Nome Mas No nome Do senhor Jesus Louvado É o teu nome Jesus Aqui no livro De Jó Capítulo 14 Versículo 14 Se pedirdes Alguma coisa Em meu nome Eu o farei Louvado seja Deus Número três Creio No poder De Deus Em receber As orações Marcos Capítulo 11 No versículo 24 Por isso Os digo Que tudo Que perdires Orando Crede Que o recebereis E tê-lo-eis Olha o poder Olha Olha só gente O poder Que nós temos Nas mãos Meu Deus Isso é muito rico Quarto Não pratico O que conheço Ser pecado Salmos 66 18 Se eu entender A iniquidade Do meu coração O senhor Não me ouvirá Se eu atender Se eu atender A iniquidade Do meu coração O senhor Não Não E por fim Aqui Faz mais de 50 anos Que continuo em oração De fé E continuarei assim Até receber A resposta Olha isso Lucas capítulo 18 Versículo 7 E Deus Não fará Justiça Aos seus escolhidos Que clamam A ele De dia E de noite Ainda que tardio Para com eles Essa aqui É uma passagem Que eu gosto Muito Que fala Sobre A viúva E o juízo Nico Ela perseverou A oração E Deus E Deus Tocou o coração Daquele juiz E julgou A causa Dela Com justiça Então Isso aqui É tremendo E o que Que eu queria Dizer Para vocês Meus irmãos Meus amados Meus queridos O que Eu aprendi O que Isso me ensina Lendo E convido Você A ler Essa biografia Confesso Com presente Esse livro Foi um presente Que eu ganhei Do pastor Orlando E eu louvo A Deus Por esse presente Porque Eu falo Meu Deus Eu não oro nada Eu não Lendo isso daqui Gente É muito tremendo Então assim O que que a gente Aprende com isso Ter uma vida De comunhão Com Deus Ele foi um exemplo Assim Extraordinário De caminhar Com Deus De crer Que o Senhor Ele atende A oração Do justo Que Ele anda Conosco E que basta A gente Se relacionar Com ele Está nas nossas mãos Né? A ter uma vida De amor Pelas almas Ele teve Ele teve ali Com a paixão Daquelas Daqueles Órfãos Que Ele dedicou Tanto tempo ali Né? A cuidar deles E a ter uma vida De compromisso Tudo pode ser mudado Através da oração Né? Então Se tínhamos uma vida De compromisso Com a oração Deus Ele vai estar Cada vez mais perto Mais presente E a ter uma confiança Na providência De Deus E ter uma vida De total Entrega A missão Não é Uma parcela De entrega É uma total Entrega E que Através da vida Deste homem Maravilhoso Que o Senhor Tenha falado Conosco Nessa noite Eu louvo a Deus Por essa idade E termino aqui Dizendo Que George Miller Ele partiu Para agora Aos 93 anos Deitadinho Ali no seu quarto E que ele deixou Um legado Incrível Tudo para a glória Do nome Do Senhor Amém Pastor Fernando Deus seja louvado Eu acredito Que o Léo A Belly A mídia Que está aí No contato Gostaria que fosse mais Mas nosso horário Ele é muito resumido Bom O conteúdo aqui Eu já fiz As minhas notas Pessoais Para mim Isso aqui Não esqueço mais Então foi realmente Muito rico Deus abençoe Irmã Andrea Faça suas considerações Finais Amém Eu só tenho Agradecer a Deus Louvo ao Senhor Pela vida Do Do nosso pastor Como eu disse Louvo a Deus Por este trabalho Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz De ver a realização Ali na vida Da missionária Maria Missionária Maria De Jesus Foi uma professora Para mim Eu louvo a Deus Pela vida dela Aprendi muito com ela Estou feliz Com Jesus Perseverando em oração Então Eu tenho Agradecer a você De Jesus Ao pastor Fernando E a todos os irmãos Que estão nos acompanhando Nessa noite Amém Deus abençoe Deus abençoe Irmã Andrea Que o nome do Senhor Venha a ser glorificado Através da sua vida Você que nos ouviu hoje Na série Eles andaram com Deus A vida de George Miller Foi realmente Algo fabuloso Termino deixando O salmo de número 10 Versículo 14 Tu és o auxílio do órfão Deus quer ser conhecido Através da necessidade de alguém Para aquele tempo Eram os órfãos E para os órfãos Deus tinha George Miller O que é a necessidade Desse tempo E você como instrumento O que pode ser para Deus Terminamos a nossa programação De hoje Com um hino Que vai falar muito Ao seu coração Sobre uma entrega Sobre uma necessidade De rendição Da nossa parte Para a obra missionária A você que esteve conectado Conosco Que o Senhor te abençoe Te guarde Tenha misericórdia de ti Te dê a paz E te faça Prosperar Até a nossa Próxima programação Permitindo Deus E eu lhe convido A nossa irmã Andréia Ela citou aqui Que o lugar onde foi O lugar de estudo De George Miller Hoje O nome da faculdade Chama-se Luther King Martin Luther King Então será Será o nosso Próxima biografia Permitindo Deus Se o Senhor quiser Se estivermos vivos Nós estaremos juntos Na nossa próxima Programação da série Eles Andaram com Deus Fique agora Com esse louvor E deixe Deus Falar no seu coração Por quê? Porque Deus habita No meio dos louvores De seu povo A de Perus Desde 1947 Abençoando o Brasil Abençoando o Brasil Segundo dia Abençoando o Brasil A ouvir a voz de Deus, e a ouvir a voz do Salvador. Grande é o vosso Deus, E as obras que Ele faz Seu amor Não tem limite Nem seu perdão Encontro paz Mandar com Deus É o que preciso Pois Ele é ponte de poder Só nele a vida faz de Cristo Pois me dá força de Deus Deus é o nosso Deus E as obras que Ele faz Seu amor Não tem limite Em seu perdão Não tem limite Em seu perdão Encontro paz Antes de desaparecer entre as nuvens O Senhor Jesus deixou a ordem de fazer conhecido O seu plano de redenção por todo o mundo Aqueles pobres pescadores da Galileia Tinham de começar em Jerusalém Alcançar a Judéia Superar preconceitos para atingir Samaria E finalmente derrubar barreiras culturais E ir aos confins da terra Assim como eles Reconhecemos que não há força em nós Mas entendemos que a nossa capacidade Vem de Deus Por isso A Assembleia de Deus Ministério de Perus Por meio do seu Conselho Nacional de Missões O CONAMP Tem se mantido fiel no cumprimento Da Grande Comissão Desta forma Temos sido usados pelo Senhor Para alcançar lugares Onde não há lucros a registrar Mas almas preciosas Para resgatar É o braço do Senhor Não a nossa força Que nos permite proclamar o Evangelho Em 20 estados brasileiros Como Maranhão e Piauí Onde floresce uma igreja operosa Frutífera Alegre E que conserva A identidade missionária Além da atuação nacional Deus tem usado o CONAMP Para surpreender Além das fronteiras O mover pentecostal Tem alcançado vidas Na América do Sul América Central E Europa Com igrejas que crescem Com consistência E fervor No continente asiático A populosa E desafiadora Índia Também é solo fértil Para a semeadura Da boa semente Na África Para onde nunca Há filas de candidatos Vemos o Senhor Levantar uma multidão De salvos Em Moçambique E no Malawi Onde tem resplandecido Em meio às trevas A maior igreja Do ministério de Perus Fora do Brasil Uma multidão simples Que enquanto não tem Uma casa de oração Para congregar Se reúne embaixo De árvores Ou em campos abertos Marcados por pó Ou lama Mas que quando tomados Pelos salvos em Cristo Exala o bom cheiro De sacrifícios Agradáveis Ao único E verdadeiro Deus Tudo isso é feito Pelo Senhor Usando a vida Dos missionários De base Milhares de irmãos E irmãs Que nunca puderam Ir ao campo missionário Em outros estados E países Mas que são fiéis Em suas contribuições Assim O Conamp Testemunha milagres Todos os dias Vemos Deus usar Desde crianças A anciãos Que contribuem Com seus carnês E cofres missionários Com tanto zelo E fidelidade Que chega ao céu Com um cheiro suave Se você ainda Não faz parte Deste exército Aceite o convite Do Senhor na Seara E descubra a alegria De semear No solo mais fértil O campo missionário Faça sua parte Contribui